Bom dia, bem-vindos a mais uma edição do Cheque Mato. Hoje estamos de regresso ao Conselho de Benavente. Dar as boas-vindas ao nosso painel habitual de comentadores. O Ricardo Oliveira, vereador do PSD na autarquia de Benavente. Também o Pedro Pereira, vereador do PS no município. E Hélio Justino, vereador na Câmara de Benavente pela CDU. Vou começar por falar nos resultados das eleições europeias. O PS, no que diz respeito ao Conselho de Benavente, ficou à frente com 30,99% dos votos, seguido do PSD com 14,75%. A CDU foi a força política que ficou em terceiro lugar com 14,19%, seguido do Bloco de Esquerda. Todos sabemos que a abstenção foi a grande vencedora destas eleições. No entanto, eu vou pedir que comentassem estes resultados no que diz respeito ao Conselho de Benavente. Eu vou começar pelo Ricardo. Canal e Seco faz estes dados e estes números relativamente às europeias no Conselho. Antes de mais, queria cumprimentá-la a si, também o vereador Pedro Pereira, o vereador Hélio Justino. Desejar-vos um bom debate a todos e também a quem nos cumprimentar, quem nos escuta e vê através dos meios de difusão da Rádio Íris. Eu queria começar por referir que estas eleições europeias vieram confirmar aquilo que era expectável que pudesse acontecer. Apesar dos muitos apelos que houve ao voto para que as pessoas se pudessem pronunciar nas urnas, porque é de facto aí que essa pronúncia faz efeito, a abstenção saiu reforçada e voltou a ser a grande vencedora destas eleições no país todo e, também, como é evidente, no Conselho de Benavente. No Conselho de Benavente foram quase 71% aqueles que decidiram não votar. Isto é dramático e eu ainda ontem disse na reunião da Câmara Municipal que é uma derrota para todos os partidos. Antes de podermos dizer que este ganhou, que aquele perdeu, enfim, a maior derrota e a maior ilação que se pode tirar das eleições europeias do passado domingo é uma estrondosa derrota para todos os partidos, não só para aqueles que, efetivamente, se pode considerar que perderam, mas para todos. Porque quando nós, os atores políticos, quando locais e nacionais, quando nós não conseguimos fazer chegar a nossa mensagem às pessoas, quando não conseguimos que elas entendam a importância que tem o voto. E aí, à imagem de outras opiniões que já ouvi, também tenho que concordar que a comunicação social, enquanto um poder fortíssimo no mundo contemporâneo, tem um papel muito importante a desempenhar naquilo que é o apelo e a participação das pessoas nas decisões da comunidade. E nós temos visto, muitas vezes, o contrário. Temos visto uma comunicação social que prefere dar mais importância aos casos que se vão passando na política nacional, portanto, do diz-que-disse, daquilo, do que realmente às propostas, porque muitas vezes, e a grande maioria das vezes, os atores políticos, falam de propostas concretas, mas aquilo que depois passa nas notícias é que ele disse isto do outro, o outro disse isto daquele, e não as propostas que foram feitas. E depois as pessoas que estão em casa a ler os jornais, a ver os telejornais na televisão à hora de jantar, acabam por receber toda aquela informação e, portanto, e depois isso tem efeitos naquilo que muitas vezes é a postura da pessoa dizer eu não vou votar, eles andam em abrigo uns com os outros, não fazem propostas, quando isto não é verdade. Eu, por acaso, agarrei em alguns dos programas eleitorais dos partidos e a verdade é que muitos deles não continham propostas concretas naquilo que diz respeito à Europa, eram muito vagos. Por outro lado, falou nessa questão de que os partidos não estão a conseguir comunicar também de forma mais correta com as pessoas, ou, por outro lado, também as pessoas sentem-se desligadas porque não compreendem a importância de umas eleições europeias. Não há aqui uma entrasse desculpa. Sequer que digo, daquilo que eu vejo, eu não sou sociólogo, não estudo estas coisas, mas daquilo que vejo, também tenho alguma formação noutras áreas que me permitem ajudar a entender isto, é que o cidadão, hoje em dia, de qualquer idade, recebe e processa a informação que lhe chega através dos meios, através da televisão, através da própria internet e das redes sociais, onde abundam as fake news, as notícias falsas, e, portanto, as pessoas acabam por moldar uma opinião, muitas vezes, com informações que são erradas ou que não são totalmente corretas e isto vai ter, depois, influência ou na decisão que tomam ou, até mesmo, no facto de decidirem não ir votar porque acham que é uma perda de tempo, porque, afinal, os políticos são todos iguais. E os políticos não são todos iguais. E, naquilo que referiu, o PSD, também temos que compreender que o Parlamento Europeu não legisla. Portanto, não podem existir muitas propostas de governança, digamos assim, porque não estamos a eleger um governo europeu. Agora, no que diz respeito ao PSD, eu lembro, por exemplo, duas propostas da lista do Partido Social Democrata às eleições europeias que dizem muitas pessoas, a primeira, a criação de uma entidade europeia de luta e combate contra o cancro que una os esforços de todos os países da comunidade europeia, una também verbas provenientes de todos para um organismo comum que possa fazer investigação nesta procura da luta, nesta procura da cura contra o cancro que é um tema que diz muitas pessoas, é, digamos, é a doença da moda, não é? E, portanto, precisa de um combate e isso não existe na Europa. E essa era uma proposta da equipa liderada de Paulo Rangel e também uma proposta direcionada aos jovens com uma série de medidas que preveem que, inclusivamente, um jovem possa, antes de começar a trabalhar, poder tirar um ano e conhecer o mundo. poder ir pela Europa, poder conhecer novas realidades, poder fazer um estágio numa empresa. E, portanto, agilizar este processo porque, hoje em dia, segundo um estudo que foi publicado e isto assentava nesse estudo, os jovens dão mais valor a poder ter um emprego flexível e que lhes possa até dar outras coisas que não só dinheiro, dar conhecimento, dar um extra ao final do mês, portanto, uma viagem aqui ou ali, valorizam mais isso do que, propriamente, um emprego onde ganhem muito dinheiro e, no fundo, não evoluam. E só queria, para terminar, que, depois de tudo isto que eu disse e relativamente aos resultados, dizer o seguinte, num minuto, para não tomar mais tempo, que não é correto, com uma taxa de abstenção de 71%, fazer ou tirar eleações destas eleições europeias, quer seja para resultados de eleições legislativas, quer seja para resultados de eleições autárquicas. Isso é um erro, não é correto fazê-lo e, portanto, as pessoas que foram às urnas, aquele número minoritário de 30% que decidiu ir às urnas, deu, efetivamente, uma vitória ao Partido Socialista, também no Conselho de Benavente, seja com uma votação diminuta, que foi, mas foi diminuta para todos, também venceu. O PSD assumiu o segundo lugar sozinho nestas eleições, quando a incoligação tinha ficado em terceiro lugar há cinco anos atrás e a grande derrotada de domingo é, sem dúvida nenhuma, a CDU, é o Partido Comunista Português, que perdeu em toda a linha a nível nacional, com a perda de um euro deputado, mais de metade dos votos que teve há cinco anos perdeu-os e perdeu também em Benavente. E este é um dado importante e um dado concreto. O Partido Comunista é, cada vez mais, um partido que não responde àquilo que são as verdadeiras ansiedades do povo português, um partido que não evolui, um partido de mentalidade fechada, um partido muito ortodoxo, e isso também se vê nas decisões tomadas em Benavente. E talvez por isso o povo de Benavente tenha decidido retirar muitos e muitos votos à CDU, colocando-a como terceira força política. Pedro, relativamente às eleições que se podem tirar destas eleições europeias, foi-se aqui na questão da abstenção, também não há alguma dificuldade das pessoas entenderem a importância do que é que se tratam as eleições europeias, que é a análise que o Partido Socialista do Conselho de Benavente faz a estes resultados. Muito bom dia, Marta. Agradecer o convite, cumprimentar os meus colegas vereadores, Ricardo Oliveira e Aline Stine. Relativamente às eleições europeias, há um grande vencedor numa primeira análise que é a abstenção. Devemos refletir sobre esses resultados. Devemos, enquanto agentes políticos, dar o nosso melhor para inverter esse ciclo de que a abstenção acaba por vencer praticamente todas as eleições atualmente e encontrar novas formas mais atuais que digam mais às novas gerações ao nível da comunicação e da mensagem que passamos. As campanhas eleitorais ainda utilizam métodos bastante tradicionais e antigos. Não quer dizer que se acabe com esses métodos, porque eles ainda atingem uma parte da população mais antiga que se revê neles e que os valoriza, mas depois há ali um público dos 18 aos 25 anos que já não se revê na forma como se faz política. E daí o alheamento também destas eleições. Depois acho que não houve nestas eleições europeias um foco naquilo que verdadeiramente a União Europeia é importante para a vida das pessoas. Há muita informação e desinformação também ao mesmo tempo, muitos são debates, demasiados ataques pessoais e depois falta focarem-se naquilo que é essencial. Eu tentei dar o meu contributo, fiz o meu melhor, fazendo um vídeo de um minuto e meio onde apelei ao voto e onde tentei explicar a importância, por exemplo, dos fundos comunitários e das decisões que se tomam na União Europeia. E se nós repararmos em todos os conselhos, temos pavilhões de imunodesportivos, piscinas municipais, centros escolares, arruamentos, iluminação pública, neste momento está a sofrer alterações LED, tudo isso só é possível com fundos comunitários. O país não produz riqueza suficiente para ser autossuficiente. Portanto, o que seria de nós, Portugal, e é isso que as pessoas devem pensar, não com demagogia, ir atrás de discursos fáceis, mas o que é que seria de nós, Portugal, e de cada um dos municípios, se não fosse o apoio de todos os países da União Europeia. E, portanto, é essa a mensagem que eu quero deixar. Depois, dizer que há um outro grande vencedor, para além da abstenção, que é o Partido Socialista e também o Bloco de Esquerda a nível nacional. Mas o Partido Socialista vence ao nível de praticamente todos os distritos do país e em todo o país. No Distrito de Santarém vencem 19 dos 21 concelhos, à exceção de Orenho e Alpiarça. É interessante perceber, para desmistificar, às vezes, não se querer valorizar o mérito do trabalho que tem sido desenvolvido pelo PS no Conselho de Navento, Alpiarça é um concelho governado na Câmara pelo Partido Comunista e o PS não conseguiu, por pouco, mas não conseguiu ali vencer as eleições europeias. Já em Navento, o PS vence e não vence assim com uma margem tão pouca como o Ricardo aqui tentou passar, porque a diferença entre o Partido Socialista e a CDU e o PSD são praticamente 15 pontos percentuais. Ou seja, relativamente aos seus diretos adversários, num Conselho de Navento, que é a CDU e o PSD, o PS consegue ter mais votos e mais porcentagem do que a CDU e o PSD somados. Ou seja, relativamente aos seus diretos adversários, um ponto e meio percentual do PS, tem 1.786 votos, o PS nessa altura teve 1.883, a CDU fica muito próximo e em segundo lugar, e desta vez a CDU perde uma média de 800 votos e tem apenas 14%. Mas pode-se fazer daqui alguma análise para umas legislativas ou umas autárquicas? Para as legislativas, penso que sim, é um balanço que se leva, é sempre importante ganhar, reforça a confiança, reforça a imagem que o PS tem e o governo junto da população e estamos a poucos meses das legislativas, não havendo nenhuma catástrofe natural e vamos ter um mês de verão que são complicados de gerir em termos da atuação do governo, mas não se avizinha que o PS daqui até outubro vá perder a embalagem que já leva e é natural que o PS venha a estar próximo ou mesmo a conseguir, espero que sim, uma maioria absoluta. Vamos relativamente ao município de Bonavente, se isto é comparável diretamente com as autárquicas, não, não é. Aliás, até gostaria aqui de dizer que o PS nas autárquicas de 2017 teve mais votos do que teve nas europeias. Isto para termos aqui uma ideia de que as coisas são muito diferentes. Exatamente. Agora, que isto nos dá confiança, motivação para continuarmos um trabalho que é de médio prazo e que é duro de desenvolver para seguir as legislativas, estarmos motivados, empenhados para um excelente resultado nas autárquicas, isto é um facto e tudo ajuda, todos os ventos superando a favor nos empurram para um resultado possivelmente ainda mais histórico do que aquilo que foi de 2017. Hélio, no que diz respeito à CDU, portanto, a nível nacional, a CDU perdeu mais de 180 mil votos. A cleitura é que faz a esta perca de votos? Quais são os principais fatores? A CDU não conseguiu passar a sua mensagem? E, por outro lado, no que diz respeito ao Conselho de Nevento, a CDU ficou em terceiro lugar com 14,19%. A canal é que faz estes resultados? Antes de mais, muito bom dia. Cumprimentar a Marta, a equipa, o auditório e os colegas de painel, Pedro Pereira e o Ricardo Oliveira. Muito do que se passou nestas eleições já foi aqui transmitido para os colegas vereadores. Dizer que, de facto, a abstenção penso que se deve substituir e reforçando o que foi dito às pessoas sentirem que não existe um efeito prático, direto, do seu voto para as eleições europeias e também um pouco porque se tem perdido ao longo dos anos, eu diria, o respeito pela classe política, fruto de alguns maus exemplos, mas, como também já aqui foi dito, as pessoas têm que tomar rapidamente a consciência de que nem todas as pessoas são iguais e que há muito gente de séria a desempenhar cargos políticos e que é importante que essa gente se sinta respeitada porque merece para poder continuar a desenvolver este trabalho importantíssimo e nobre em prol das comunidades. As eleições nacionais são diferentes das eleições autárquicas, normalmente nas eleições autárquicas, ainda que as ideologias tenham alguma influência, mas têm mais influência as pessoas, as caras que aparecem, as equipas e no município do Bonavente de facto temos assistido a isso. A CDU tem sido a força maioritária ao longo de muitos anos e depois nas eleições de cariz nacional, as legislativas ou as europeias, normalmente, salvo raríssimas exceções, é o PS que surge em primeiro lugar como aconteceu desta vez. também a diferença entre 2014 e 2019, havia condicionantes totalmente diferentes, o país em 2014 estava oprimido, digamos assim, fruto da muita austeridade que a Europa e na altura o governo de direita nos impôs e em 2019 isso já não se verifica, temos em contrapartida um PS e um primeiro-ministro em estado de graça que muito desse estado de graça se deve a esta coligação entre aspas com a CDU porque muitas das propostas que têm agradado ao povo português têm partido da CDU que há muitos anos que têm lutado por elas. Mas é, o CDU não deverá ter que fazer uma análise também? Já lá chego. Vemos, por exemplo, casos como o Alentejo em que a CDU perdeu. Já lá chego. Dizer que o PS naturalmente o Bloco de Esquerda e o PAN são os partidos que têm razões para sorrir. O PAN porque conseguiu captar fruto da causa que defende aquelas pessoas ou muitas das pessoas que estão descontentes com os tradicionais partidos. O Bloco de Esquerda eventualmente porque também caíram em graça a sua líder e a cabeça de ministro às eleições europeias e porque conseguiu naturalmente passar a sua mensagem. Os partidos de direita PSD e CDS e naturalmente a CDU de facto em contrapartida não têm razões para estar satisfeitos e têm que refletir relativamente a estes resultados. Isso não é bem verdade. Em relação então vou-me limitar à CDU. Em relação à CDU de facto já nas últimas eleições legislativas os resultados não tinham sido nas últimas eleições que foram as autárquicas os resultados não tinham sido muito favoráveis ao nível do país e portanto agora voltou a verificar se naturalmente carece de uma reflexão e é lógico que o motivo principal é que a mensagem não está a passar como devia. O que é certo é que os deputados europeus do Partido Comunista são extraordinariamente esforçados e trabalhadores e dedicados à defesa dos interesses do nosso país e aí ninguém lhes pode apontar nada mas não conseguiram a CDU não conseguiu passar isso para a população uma população que é cada vez mais exigente e o país tem cada vez mais dificuldades em responder a esta exigência da população e portanto estas questões depois refletem-se mas penso que este resultado ainda que negativo para a CDU não deve naturalmente influenciar aquilo que são as eleições autárquicas porque se conseguirmos fazer o nosso trabalho se conseguirmos fazer o que temos para fazer seguramente que as populações ou que a nossa população vai fazer o reconhecimento como sempre fez Vamos muito rapidamente para avançarmos de questões O vereador Helio Justino estava a colocar o PSD ao mesmo nível da CDU naquilo que são as razões para estarem satisfeitos com os resultados do passado domingo e isto não é correto Mas o Ricardo está satisfeito? Não estou satisfeito mas também não estou insatisfeito como estará o vereador Helio Justino porque a bem dizer o PSD tinha 6 eurodeputados e manteve os 6 e nós não podemos esquecer que há 5 anos o PSD foi coligado com o CDS numa conjuntura bastante difícil que estávamos em pleno período de resgate financeiro digamos assim por causa da bancarrota onde fomos colocados pelo Partido Socialista e ainda assim se formos hoje a somar os votos que o PSD teve com o CDS também com o Partido da Aliança que é um filho digamos do PSD são praticamente o mesmo número de votos expressos na urna e portanto o PSD manteve os 6 eurodeputados que tinha agora estou insatisfeito que nós queríamos podemos pôr mais um passar a 7 queríamos a eleição do deputado Carlos Coelho e isso não aconteceu mas se compararmos ao resultado que tivemos quando estávamos numa situação muito difícil para o Partido com a conjuntura de hoje que é mais favorável ao Partido Socialista os resultados não foram assim tão maus para o PSD para a CDU foram há sempre quando há atos eleitorais há sempre quem consiga disfarçar as derrotas mas aqui é uma derrota que toda a gente sabia à partida que era muito difícil de ganhar ao Partido Socialista perderam todos isso foi o que eu comecei por dizer agora colocar o PSD que elegeu os mesmos 6 deputados que teve tantos votos como teve há 5 anos atrás ao lado da CDU que perdeu metade dos votos e perdeu um eurodeputado não me parece razoável não me parece justo bom vamos entretanto avançar para centralizar as questões no Conselho de Bonaventos bem que as eleições europeias claro também tiveram o seu reflexo no Conselho foi lançado o desafio também para que os nossos ouvintes continuem a participar e enviar algumas questões recebemos apenas uma ou um comentário do senhor António Albertino que se dirige ao Helio Justino para questionar o que é que a Câmara tem decidido relativamente ao Parque de Pesados dizendo que este parque não oferece segurança para quem deixa lá os caminhões por causa dos roubos se a Câmara está atenta a este assunto e o que é que pode ser feito queixa-se aqui desta situação de roubos é uma velha questão que não tem tido desenvolvimento já há muito tempo portanto a Câmara na altura de parceria com a Associação dos Camionistas acordou que faria algum investimento criando um parque de pesados mas naturalmente depois a sua manutenção do ponto de vista da criação de vigilância necessária teria que ser suportada pelas empresas que lá deixavam os caminhões não foi possível através da Associação dos Camionistas que as empresas acedessem a essa situação e naturalmente que não pode ser a Câmara Municipal que tem que gerir o dinheiro de nós todos a fazer um investimento para que aquele espaço possa estar segurado em benefício de algumas empresas Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário Pedro Bom, eu tenho uma proposta para fazer para esse problema ainda estamos longe das eleições autárquicas e andamos com as nossas ideias e propostas digamos assim a dar o ouro a quem governa mas também estamos cá para ajudar que é isso que importa a Câmara pode de facto sendo proprietária do terreno colocá-lo em asta pública e tentar vendê-lo ou concessioná-lo para uma gestão privada e ali tendo em conta o futuro que se avizinha sendo aquela estrada esperemos que dentro dos próximos anos ainda mais frequentada pelos caminhões e outro tipo de veículos e outro tipo de veículos saindo do trânsito da avenida por século pode-se ali criar um investimento privado que envolva estacionamento pago dos caminhões que envolva um serviço um serviço snack bar que funcione ali ou outro tipo de restauração eventualmente uma lavagem de caminhões ou uma oficina para que os caminhonistas parem ali e tenham a manutenção porque os caminhonistas que viajam por este país fora têm dificuldades em estacionar em locais seguros e em locais onde possam pernoitar se ali se juntar nesse investimento privado uns balneários onde possam tomar um ducho onde possam ter algumas dormidas um hostel algo humilde uma residencial poderá e falo assim porque o município de Alenquer também tem esse problema para resolver e estamos também na fase de tratar de uma solução para os problemas e portanto esta ideia e esta proposta pode vingar ou seja a Câmara é proprietária do terreno concessiona em asta pública a privados ao vento e os privados imaginam um projeto nestes moldes para que Samora Correia se torne um polo de atração e de passagem para os caminhonistas que podem ali pernoitar ou ficar algumas horas em condições de segurança fazendo a sua higiene e prosseguir a sua viagem fazendo a manutenção do caminhão comendo qualquer coisa portanto tem que ser um conjunto de serviços para que aquilo tenha sucesso e agora tem que ser um privado a fazer o estudo para ver se é rentável ou não é rentável porque não há muitos parques de caminhões nestas condições vamos só ouvir também o Ricardo Boliveira só para perceber qual é a opinião e se é viável esta proposta que o Pedro fez aqui este é um dos exemplos de decisões tomadas pela Câmara Municipal de Menavente antes de tentarem perceber como é que as coisas podem funcionar aquele terreno aquele parque de pesados que existe ali na zona da Morteira a Câmara Municipal de Menavente enterrou lá há uns anos mais de 100 mil euros portanto vemos agora o vereador Helio Justino está muito preocupado com o dinheiro dos contribuintes a Câmara de Menavente enterrou lá mais de 100 mil euros para nada porque aquilo não está há anos que não tem qualquer efeito prático porquê? porque pensaram comprar ou fazer daquele terreno um terreno um parque para pesados sem antes encontrar as soluções que pudessem garantir o funcionamento daquele parque se houvesse vontade da Câmara Municipal de fazer uma parceria com as empresas de camionagem certamente que já tinham chegado a um a um acordo porque nós temos que ir à raiz da questão o que é que nos interessa a nós interessa-nos retirar os caminhões do centro da cidade não queremos ver caminhões em cima dos passeios nas zonas residenciais com os motores frigoríficos a funcionar dentro da cidade então se nos interessa isso isso terá que ser terá que valer muito mais do que a preocupação que eu tenho de dar a mão a empresas privadas neste caso a proposta que é feita pelo vereador Pedro Pereira que enfim é uma proposta ainda nos termos muito vagos não é possível tirar daqui das palavras que ele disse não estamos aqui a analisar o projeto no seu fundamento digamos assim na sua gênese não me parece mal porque aquilo tem que ter uma solução embora eu se fosse eu que gerisse a Câmara Municipal de Navento aquilo já estava resolvido porque eu já falei disto noutras vezes a Câmara Municipal de Navento tem aqui um interesse maior que é retirar os caminhões do centro da cidade e portanto se para isso tem que participar no financiamento de um guarda particular portanto de um vigilante se tem que fazer obras naquele espaço ou criar lá um espaço digamos assim em alvenaria que funcione como bar que funcione como casas de banho enfim se é preciso fazer isso então que se faça e eu não me choca nada que a Câmara até possa participar no financiamento da vigilância daquele espaço porque temos aqui uma coisa que nos importa ainda mais que é deixar as pessoas descansadas no centro da cidade ou no centro do Porto Alto e colocar ali os caminhões ora a Câmara ao não querer tomar esta decisão ao querer continuar a não tomar decisão nenhuma porque é disso que se trata tem ali um parque onde ninguém estaciona onde se gastou o dinheiro e no fundo continuamos a ter o mesmo problema que tínhamos Helio depois de ouvir também estas propostas sim eu ia dizer que percebo a proposta do vereador Pedro Pereira mas este espaço foi criado para outro efeito que não os caminhões que passam na nossa localidade estes têm algumas soluções alguns estabelecimentos na freguesia de Zamora Correia criaram as condições para receber estes caminhonistas que estão de passagem este parque foi criado precisamente para resolver o problema do estacionamento de pesados no centro da cidade e portanto ou seja é um conceito diferente da proposta que foi apresentada e naturalmente que na altura existia um interlocutor e tudo foi trabalhado com a associação dos caminhonistas naturalmente que o vereador Ricardo Oliveira e o PSD terão uma predisposição muito maior para compartilhar com as empresas privadas do que CDU e a gestão CDU agora da nossa parte não é como participar as empresas não é como participar as empresas a Câmara fez um investimento como muito bem disse de cerca de 100 mil euros para resolver um problema das nossas populações e portanto resolveu gastar esse tempo em função agora não pode não pode agora criou as condições para que os caminhões ali fiquem naturalmente que o mínimo que se pede é que as empresas suportem a vigilância para aquele espaço e é isso que se propõe o problema mantém-se para a nossa população as empresas mostraram essa indisponibilidade sim por isso o problema está por que faz naturalmente daqui a pouco há 20 anos bom vamos avançar para outra questão que tem a ver e que também foi falada em reunião de câmara esta sim que tem a ver com a escola básica professor João Fernandes Pratasense Amora Correia portanto já houve aval para que o ensino secundário avance no próximo anletivo no entanto e tal como foi referido em reunião de câmara alguns alunos terão que ser deslocados para um estabelecimento de ensino do Porto Alto o presidente da câmara de Benavente Carlos Coutinho disse que esta matéria era responsabilidade da escola mas que o município poderia facultar um autocarro para a deslocação dos alunos perguntaram para o Helio Estino qual é o ponto de situação e como é que a câmara vê esta deslocação dos alunos para o Porto Alto que soluções é que poderão aqui ser encontradas tem-se falado muito ultimamente relativamente a estas matérias mas eu penso que tem-se especulado também um pouco portanto é prematuro estarmos a fazer determinadas afirmações porque ainda não está definido que alunos é que se tem que deslocar para a escola do Porto Alto portanto conseguiu-se o tão desejado e ambicionado de há muitos anos ensino secundário naturalmente que para conseguir viabilizá-lo há que fazer alguns ajustes e que podem passar por deslocalizar alguns alunos para a escola do Porto Alto agora não está definido quem são surgiu em primeira mão que seriam os alunos de quinto ano porque eram os que vinham de outras escolas e não estavam adaptados a Câmara Municipal fez questão de transmitir à escola que tinha alguma preocupação se fossem de facto os alunos do quinto ano naturalmente pela sua idade mas como bem referiu é uma decisão da escola que estamos a acompanhar mas que ainda não está definida Pedro relativamente a esta matéria bom em primeiro lugar dizer que o governo em articulação com o PS no município e também no distrito de Santarém com os deputados deu esta boa nova que é o facto da escola EB23 em Samora Correia ser hoje uma escola básica e secundária e poder ter ensino secundário isso é um momento histórico que devemos valorizar que é importante para o desenvolvimento progresso e modernidade daquela cidade que é Samora Correia e do Conselho de Bonavent depois dizer que compete ao agrupamento de escolas de Samora Correia a decidir quem são as turmas e quais são os anos letivos que vão ser transferidos para a escola básica do Porto Alto o PS defende que a associação de pais deve ser ouvida ou escoltada antes do agrupamento de escolas tomar a decisão e portanto após a decisão tomada que lhes compete a eles deve a Câmara seja quais forem as turmas e quais forem os anos letivos facultar o transporte de Samora Correia para o Porto Alto quer para o início das aulas quer depois para o regresso no fim das aulas pelo menos nestas duas condições ida e vinda porque os alunos podem almoçar na escola e portanto esta é a posição do Partido Socialista Ricardo já tinha manifestado preocupações a este nível nomeadamente em reunião de Câmara como é que vê esta solução de ser a autarquia a garantir este transporte e esta deslocação tendo em conta esta eventual deslocação dos alunos para o estabelecimento do Porto Alto eu queria começar por dizer que a pretensão de poder ter ensino secundário em Samora Correia é uma pretensão de muita gente e de há muitos anos e portanto ela não é exclusiva de um determinado partido ela digamos exclusiva de toda uma comunidade que acha que isso faz sentido e faz sentido nas condições atuais num molde digamos que possa ser complementar à oferta que existe a poucos quilómetros de distância na escola secundária de Benavente nós temos a escola secundária de Benavente com salas destinadas ao ensino profissional portanto com boas condições para serem lá ministrados cursos profissionais e também o ensino secundário regular e portanto entendemos que aqui o ensino secundário em Samora Correia pode ser complementar também aquilo que já existe em Benavente porque o que a comunidade de Samora Correia quererá é um ensino secundário que a longo prazo se possa afirmar e possa ter substância portanto ganhar cada vez mais alunos ter mais turmas mas isso à partida não irá acontecer pronto é aí é aí é que eu coloco as minhas dúvidas porque estes processos quando parece que começam a querer pôr areia na engravagem parece que há aqui alguém com a intenção de poder prejudicar o processo para que ele não corra bem e aquilo que acho que todos deviam querer era que este processo corresse bem porque nós já tivemos há uns anos atrás uma experiência de ensino secundário em Samora Correia que correu mal porque depois de determinada altura não tinha alunos e fechou aquilo que era o ensino secundário em Samora Correia eu temo que aquilo que estejam a querer fazer agora é uma coisa do género para que efetivamente o processo corra mal e possam de uma vez por todas dizer olha a segunda vez também correu mal portanto agora acabou não há mesmo mais ensino secundário em Samora Correia e portanto acho que este processo é um processo que devia ser tratado com muita cautela é um processo muito importante no qual a Câmara deve estar envolvida e portanto não devem ser tomadas decisões precipitadas nem sair cá para fora contra a informação que no fundo acaba por prejudicar aquilo que é para benefício de todos não concordo que sejam as crianças do quinto ano a terem que sair da escola de Samora Correia e a ir para a escola do Porto Alto entendo que se vamos criar uma coisa de raiz pode porventura fazer mais sentido primeiro ainda não me conseguiram explicar ninguém me conseguiu explicar se é efetivamente impossível manter o ensino básico e o secundário a funcionar na escola professor João Fernandes Pratas e se o é parece-me mais correto serem os mais crescidos a irem para o Porto Alto com uma carreira especial aí sim que a Câmara deve providenciar com no fundo a empresa que faz os transportes públicos no Conselho de Navento com uma regularidade enfim durante o dia uma carreira especial que possa fazer Porto Alto Samora Correia e fazer este percurso das escolas mas acima de tudo referir que este processo que é um processo muito importante espero que corra bem mas temo que haja por parte de alguns intervenientes no processo a intenção de tratar as coisas enfim um bocadinho numa lógica de mercearia com todo o respeito para os antigos merceeiros quando isto teria que ser tratado com muita responsabilidade porque se isto corre mal outra vez e nós para termos ensino secundário em Samora Correia ele tem que ter alunos portanto não basta ter só ensino secundário no nome da escola tem que haver alunos que se matriculem e queiram ir para lá e para isso é preciso haver também uma ação de charme digamos assim para todos aqueles que estão a terminar o nono ano e poder também tentar captar alunos que vêm de outras localidades vamos interessante avançar Hélio ainda sobre esta questão vamos continuar depois nas escolas muito rapidamente duas frases relativamente ao que foi a intervenção do vereador Ricardo Oliveira dizer que concordo quando referiu que de facto esta conquista deve-se a muita gente que ao longo dos anos trabalhou no Conselho Municipal de Educação na Câmara Municipal nos agrupamentos de escolas discordo completamente do vereador Ricardo porque não creio que haja gente a torcer para que as coisas corram mal e as pessoas já nos deram garantias de saber gerir as situações e portanto devemos acreditar nelas e estar todos convictos que este processo vai ser um processo bem sucedido só 30 segundos aquilo que disse foi que a decisão política e essa é inquestionável foi do Partido Socialista agora deixar aqui também uma palavra de apreço e de mérito reconhecê-lo à ASASC que é uma associação de amigos de Samara Correia que recolheu milhares de assinaturas para reivindicar este ensino secundário mas o que é facto esse abaixo-assinado foi perdido na Secretaria de Estado a questão é que a senhora Secretaria de Estado quando nós a convidámos desconhecia completamente esse abaixo-assinado e foi quando eu lhe transmiti que isto a população quer até recolheram assinaturas e ela disse eu não sabia de nada porque isso é um processo relativamente fácil e então o PS tomou esta decisão mas o mérito claro é uma luta de muitos mas há alguém que depois marcou o golo digamos assim o PS marcou o golo na baliza porque andava tudo ali a passar a bola de um esposo Pedro e relativamente à solução também que o Presidente da Câmara Carlos Coutinho já manifestou que podia ser uma solução para a Duarte Lopes em Benavente que a Câmara estaria disposta a avançar com o montante para depois ser ressarcida para a construção deste pavilhão como acontece em outros municípios portanto há a possibilidade de financiar esta construção e depois ser ressarcida por parte do Ministério da Educação esta solução é viável? Bom em primeiro lugar dizer que o Sr. Presidente da Câmara só se lembrou disso agora depois da visita da Sra. Secretária de Estado e depois dela ter prometido que ia pintar a escola EB23 Duarte Lopes e que ia substituir os telhados que estão ainda em fibra ou cimento e nessa reunião a Sra. Secretária de Estado tomou conhecimento de mais um conjunto de reivindicações por parte dos professores nomeadamente por parte do seu diretor do Grupamento de Escolas de Bonavento que curiosamente isto é uma coincidência também é um membro das listas do Partido Comunista vale o que vale mas é estranho que depois tenham chamado a RTP à escola para fazer um protesto quando o governo abriu portas a um diálogo e a apresentar soluções que até aqui ninguém as tinha conseguido resolver mas esta é uma resolução através de um contrato de problema agora eu costumo dizer que entre aquilo que sonhamos e aquilo que é a realidade vai uma grande distância e às vezes é a distância da impossibilidade do momento o que não quer dizer que na próxima legislatura a médio prazo o governo não possa também equacionar essa possibilidade agora não tenhamos ilusões que se desenganem porque eu também não faço política com demagogia é muito mais difícil e é um processo muito mais demorado e que terá que ter uma forte contribuição da Câmara um forte empenhamento da Câmara em parceria com o governo porque não vamos aqui andar a enganar as pessoas porque há problemas muito mais graves noutros municípios e noutras escolas do país que não os do nosso município e quem governa um país não pode atender ao quintal de cada um e isso é uma é uma mensagem que os autarcas também têm que ouvir eu sou de uma nova geração de autarcas que tem algumas diferenças com os chamados dinossauros ou aprendizes de dinossauros que não podemos estar o governo não pode estar a decidir para cada conselho em função dos interesses de cada uma das populações mas assim sendo é uma solução a este um contrato de problema claro é uma solução de futuro definitiva e que resolve os problemas agora é incompreensível como é que se toma uma decisão tão radical por parte do agrupamento de escolas de Bonavento de proibir os alunos terem aulas de educação física isso é que para mim é chocante e depois chamar a RTP por isso é que eu acho e aqui tenho que dizer e tenho por hábito normalmente meter o dedo na ferida onde poucos ousam colocar há aqui interesses político-partidários encapotados e o senhor diretor do agrupamento de escola já o disse não esteve à altura do cargo que desempenha esta é a minha convicção porque misturou as duas realidades e não foi correto para quem nem foi grato àquilo que o governo se disponibilizou a fazer não tem que agradecer tem que ter consciência de que houve uma boa atitude uma boa fé da parte do Partido Socialista e que devia ter tido pelo menos a correção de se havia problemas e se não queria acatar as decisões de telefonar ou de mandar uma mensagem via e-mail ou uma carta para reunir com a senhora secretária de Estado mas preferiu o protesto em vez do diálogo que nós quisermos estabelecer Vamos avançar Relativamente a esta matéria esta solução de um contrato de programa é uma solução que a Câmara já disse estar disponível mas há mais alguma informação relativamente a esta matéria e depois também tentar perceber aqui se os alunos continuam sem educação física Não, os alunos já têm educação física Sim, já foi retomado mas houve ali um período Nós já debatemos aqui inclusive e noutros fóruns já debatemos muito esta matéria mas importa reforçar que na base de tudo está uma circular da senhora ministra a desvincular-se completamente da sua responsabilidade e a atirar a responsabilidade para cima de outros e temos que respeitar isto porque esta é a realidade Depois dizer que essa solução o senhor presidente da Câmara transmitiu e honra os compromissos assim faça o mesmo o Ministério da Educação dizer que esta é uma competência do Ministério da Educação O vereador Pedro Pereira dizia que há outras prioridades no país o município de Navente até está bem e se está bem tem sido muito porventura pela ação da Câmara Municipal que sempre fez questão de apostar na educação e ninguém pode dizer o contrário Agora naturalmente que há grande disponibilidade como sempre houve por parte da Câmara Municipal para dialogar e ainda que as competências diretas sejam de outros estar para já não é? Exatamente estar disponível para naturalmente encontrar soluções conjuntas porque o problema não são só as escolas se formos questionar os outros edifícios que dependem da Administração Central que estão no nosso município postos da GNR tribunal e outros do género muitas vezes é a Câmara que não tinha uma obrigação direta que vai conseguindo dar uma ajuda para que os trabalhadores tenham condições mínimas de trabalho nestes espaços A Câmara já tem em que fase do processo é que está o levantamento que a Câmara está a fazer relativamente à verba que é precisa por parte do Governo quanto descentralizar as competências na área da educação em 2021 já tem algum número da verba que será necessária para essas competências passarem para a autarquia? Não, ainda não há conclusões é um trabalho demorado é um trabalho que tem que ser feito ao pormenor e portanto não há ainda conclusões relativamente a essa medida Vamos só ouvir o Ricardo muito rápido para ouvirmos também o Ricardo sobre esta questão A escola secundária de Benavente que tem excelentes instalações foi obra de um governo do Partido Socialista e portanto o PS também tem uma marca Não eram precisas todas as condições pois o país ficou na manga rota tem uma marca com essas extravagâncias porque às tantas dá a ideia que só a CDU é que faz contribui e às vezes dá a ideia que o PSD não fez nada neste país nunca governou Portugal porque na Vento só tem obras da CDU e do Partido Socialista o PSD que governou o país tantos anos não fez obra nenhuma em comunidades com as boas ações do Partido Socialista e depois dizer para além deste contributo que é forte que as competências em matéria de educação este governo também as quer transferir para as autarquias já podiam ser da Câmara Municipal e a Câmara Municipal na Vento não as quer e portanto é fácil agora jogar a bola e sacudir a água do capó só muito rápido e este é um bom exemplo o governo central quer transferir estas competências aquilo que não conseguiu fazer durante anos que foi dar condições a estes edifícios públicos agora vai passar para as Câmaras Municipais para que sejam as Câmaras Municipais a darem essas condições mas o Sr. Vereador Helio Justino de elevar esta preocupação ao Comitê Central do Partido Comunista que é quem tem viabilizado os orçamentos da geringonça o Partido Socialista governa o país há três anos vai para o claro naturalmente o apoio do Partido Comunista mas parece que depois olha não vê é isto que a gente assiste a mim não naturalmente que a Câmara Municipal estará disponível isto é uma coisa a Câmara Municipal ou as Câmaras Municipais não agora tenho que me deixar concluir naturalmente que a Câmara Municipal as Câmaras Municipais geridas pela CD1 estarão disponíveis agora desde que venha naturalmente a mochila financeira necessária para efetuar essas estão aliadas uma carta em branco não uma carta em branco o António Costa foi Presidente da Câmara e tem essa sensibilidade o António Costa tem o Dr. Rui Ri também foi Presidente da Câmara do Porto 12 anos e a partir de outubro está essa sensibilidade então vamos ver estamos descansados qualquer que seja vamos ver como é que vem embora eu acredite mais no prevenciário do que eles Ricardo muito rapidamente sobre isto rapidamente para dizer aquilo que eu já disse aqui há uns programas atrás é que se eu fosse Presidente da Câmara Municipal na Venda já estava resolvido o pavilhão já estava a ser construído isto já é uma calceta você pode lembrar agora o pavilhão é uma pessoa do Partido Social Democrata há muito tempo e já estava a ser construído porque nós já teríamos chegado a acordo com o Ministério da Educação que é uma coisa que os senhores não conseguem fazer porque é muito fácil dizer que estamos disponíveis para um programa de financiamento em que a Câmara faz a obra é muito fácil dizer isto mas que reuniões é que já houve nesse sentido o que é que o Presidente da Câmara já fez junto da Secretaria de Estado ou junto do Ministério já lá foi quantas vezes já foi portanto eu acredito que quem governa o país até possa estar disponível para uma solução destas mas acredito mais ainda que esta solução ainda não chegou lá e portanto comigo isso já estaria para quem está do outro lado só lendo as atas das reuniões antes de terminarmos o programa só dizer mais uma coisa é que este problema gravíssimo no Conselho de Benavente e que tem implicações diretas com os estudantes não é um problema que tenha sido criado pelo senhor diretor do agrupamento de escolas olha que eu nunca vi a comunidade escolar e os encarregados de educação de Benavente unirem-se numa causa como estas e em tão grande número como o fizeram no início deste ano é importante Ricardo vamos ter que avançar isto diz que de facto toca naquilo que é a percepção das pessoas e são problemas que tem que ser resolvidos Há anos que a Câmara Municipal disponibiliza as suas infraestruturas os seus pavilhões as suas piscinas municipais a título gratuito mas é que as piscinas os pavilhões não são suas são da população mas essa era uma obrigação do Governo Central que até determinada altura são para estar ao serviço mas têm custos de manutenção até determinada altura o Governo como participava nesses custos de manutenção deixou de o fazer e não foi por isso que a Câmara Municipal deixou vamos terminar vamos ter que encerrar vamos encerrar o programa eu gostava só de perguntar ao Helio Estina ainda antes de terminarmos se já há data ou se a Câmara já reuniu com o Presidente é um assunto que tem tem sido o Presidente a acompanhar eu não tenho conhecimento que já existe já reuniu ou uma data não reuniu isso garantidamente se já existe uma data não posso dizer bom vamos terminar então a edição do Cheque Mate eu pensava que ainda íamos comer arroz carolino não não vamos já não vamos a tempo já não vamos a tempo do arroz carolino terminamos por hoje o Cheque Mate relativo ao Conselho de Benavente na próxima semana no próximo sábado estamos de regresso ao Conselho de Vila Franca de Xira bom dia